Fala gamers, no Art falando, hoje eu tô aqui Então, já atualizei meu forte, o forte tá com essa imagem da Ariana Grande E resumindo, agora, quem tá no clube do Fortnite recebeu com a pessoa exclusiva? Sim Mas quem não tá, eu tenho uma boa notícia Sim, vai receber tudo que o clube ganhou, mas é claro, eu acho que o clube vai receber primeiro que nós, claro Mas já compartilhando a turnê da fenda, que no caso vai ser o evento da Ariana Grande Tipo, não importa o dia que seja, se você comprecer, que já vai ganhar um guarda-chuva Então, isso daqui já é bom, né, galera? Ai, gente, que pena, galera Vocês estão vendo aqui a missão do guarda-moita de consumar maçã? Vocês estão vendo que ele morreu, né? Vocês sabem que ele morreu, o guarda-moita Cara, ele virou uma árvore, ele não tá mais junto Olha o guarda-moita lá, não, não, não Gente, o guarda-moita-moita morreu, não sei se vocês sabem Ó, uma prova É, ele morreu É assim que tá nas imagens das missões agora, ele morreu O guarda-moita Ele é uma arvorezinha bem brigona O guarda-moita não faz ideia como veio para a ilha Para a ilha, tá Mas sabe que nenhuma das outras árvores é como ele Até que possa encontrar seu caminho de volta Ele está contente em viver na terra e seguir seu próprio rumo Resumindo, galera Nossa, gente, eu assisti no bot Deve ser a Ariana Grande, eu não sei o que dá Mas eu já vou descobrir esses botes, porque ela estava muito pouco Agora estou feita Né, agora fiquei triste, né Poxa, eu estava quase zerando os botes Bom, esse cara me convidando, eu não faço a mínima ideia de quem é Mas eu vou convidar o Scarface, porque eu vou querer achar dessa temporada Que ele está achando Esse evento Gente, então já vai deixando seu like e se inscrever no canal Bom, essa Pegatron Ela é chamada de OVNI manual Pela Oi Ah, ela puxa qualquer objeto Pregando no chão E joga lá Nossa, eu acho que, se eu não me engano Essa arma é essa daqui, ó Se eu não me engano Assistei o trailer Eu acho que é isso Não, se eu não me engano é Tá, não é isso Então é outro Aqui, assistiram o trailer Vamos lá Se eu não me engano Vamos ver Ó, vamos ver Ó, fica olhando aí o trailer Queria que desse pra passar, mas não dá Um inimigo que nós não conhecemos Olha isso Entre nós Vamos lá Os invasores ali, ó Ai, gente Foi tão legal essa temporada Só que ele vai encontrar uma joada Olha o Rick ali Tô ligado Não, fica muito legal Que ele não tem Ó, essa arma aí Se eu não me engano Essa arma que o Rick usou Se eu não me engano Essa arma Ou vai vir uma nova Uma nova arma de gravidade Mas que eu Que eu sei Ela abriu A bolinha Ela abriu Então o Singh Não tem essa bolinha De nave aí Ela abriu Então é possível Que essa arma Que seja A arma que o Rick tava usando A arma de gravidade É possível Que seja ela Se não Acho que Não sei, né Bom, gente Curte muito Se vocês quiserem saber Como é que vai ser o próximo passe Bom, o próximo clube Eu também vou gravar Anota aí na sua agenda Vamos lá Dia 28 Né Eu vou conseguir comprar o clube É porque agora Não vai dar pra comprar o clube, né Lamentávelmente Não vai dar pra comprar o clube agora Tudo É, perde o choro isso no banho Gente, eu vim falar Se vocês também soubem Desse bug Que tá acontecendo com o clube A gente vai lá Tá A Sky Silveirão Quando a gente bota ela assim Ela assim Ou fica Tipo, quando a gente bota Essa Sky Muda o estilo da Sky Aqui embaixo E bota o chapéu depois Fica assim Mas quando a gente bota Primeiro o chapéu Depois ela Fica assim Não sei se souberam desse bug Mas é isso mesmo Eu queria avisar Só pra, né Pra avisar mesmo É um bugzinho bem legal Bom O bom do clube também É porque Essa, né Vai ser que nem O Condor O Condor Ele tem uma picareta Só que ele puxa A picareta Ele puxa Bom O bom é que vai ser Um pouco try hard Essa picareta Eu não sei Por causa que Ela é de uma mão Já dá pra saber Que ela é de uma mão Pelo amor de Deus E tem essas coisas aqui Que eu acho bem top Então Vamos lá Cadê aquelas teorias De quem é a irmã da Sky Que a Sky Verão a irmã da Sky Por que Sanei que é da tarde Eu tenho mais duas escadas Bom Cadê a polêmica lá, né Cadê tudo Cadê Cadê A teoria Que a Sky Tem uma irmã gêmea Cadê tudo Me fala Então é isso mesmo Né Vamos jogar uma partida Pra ver o que A Kani sentou Nas partidas O que mudou Vamos ver se O lobby Como ele mudou Vocês estão vendo Desde o início do vídeo Vocês estão vendo Que o lobby mudou muito Então vamos ver Onde passa O local do lobby Que é lá em Pantanogur Pra quem não sabe Bom A gente vai verificar Como que tá Vamos ver se Já tipo Tá começando A coisa E eu quero ver muito Gente A nave A nave Tipo Tá abrindo É bem legal A nave Vai abrir também Cara O evento Vai ser Muito épico E vocês sabem Que a gente vai ganhar Recompensa Então eu acho Que vocês Têm que ir Né Bom Se vocês curtiram Bastante Ou não curtiram Eu tô nem pra vocês Olha aqui Se vocês quiserem Ou não quiserem Do mesmo jeito Eu vou gravar Eu vou fazer uma live Ao vivo Dia 6 De agosto Às 19 Anota aí Se quiser Olha lá Se não quiser Você vai olhar Depois Bom Show de Dariana Que a gente tá aqui Mas claro que vocês vão olhar O Fix Power Né Bom É claro que vão olhar O Fix Power Bom É Não Mano Quando Você quer apostar Que no evento Vai vir aqui A nave inteira Né Porque a nave Tá se movendo Olha que legal Gente Aqui vai O local do evento Eu tô falando A nave abriu Olha que to Eu vou cair bem ali Onde é que é Podia ter um ponto Né Gente Eu vou cair ali Só porque Deixa eu ver Minha missão verde Eu vou fazer com vocês Olha que bug Olha aí Bug mesmo Beleza Cara no parque Agora eu vou coletar Um bar Ah tá Vamos cair aqui Eu quero ver Mano Será que a nave Não sabe doze Eu também não sei Né Vocês falarem isso Porque vocês estão jogando Há muito mais tempo Que eu Bom Já Não Eu não vou dizer Que todo dia Vai sair vídeo No canal Mas Quando tiver Que gravar Algumas coisinhas Bom Vai sair vídeo Todo dia Depois das onze horas Tipo Depois do almoço Meio dia Por aí Tá Deixa eu ver Que local Que eu tô caindo Nossa Eu nem sei O local Ah O lobby Gente É claro Eu disse Eu ainda disse Ó gente O lobby mudou Nossa Mano Quanto lugar Que tá Exatamente Que nem o lobby Olha que top Ah cara Tá cheio de gente Caindo comigo Só que A gente não podia saber A gente já ia saber Que tava cheio de gente Caindo comigo Vamos ver se tem gravidade Opa O Scarface entrou Vamos Vamos E aí Scarface E aí Cara Eu tô vendo aqui Tudo Tô gravando Scarface Eu tô gravando Aqui pro meu canal Pra gente Tá vendo Como é que Tá mudando tudo Cara Do céu Tá ficando Top Esse troco Esse treco Que Mano Você tá vendo O pantano glab Como é que ficou Bah cara Tem gravidade O pantano glab Não Tomara que eu não morra Não morri Não tô me dando De queda Ai coisa boa Ai não morre Não morre Ai consegui Nossa quase Quase morri É né É a vida Quando você tá level 100 Você encontra A cara Que te dá Aquela minhada Sabe Só tiro de cabeça De É né Sub O Scarface Sei Ah não Cara Eu tô falando Só encontra o cara Que dá aquele Tiro de cabeça De sub Não tio Agora eu vou ver Esse cara Nossa mano Tá muito top O pantano glab Tá muito top Tá ficando muito top A Epic Tá fazendo um ótimo negócio Cara Como agora Eu quero ver Aquelas polêmicas Aquelas teoria Da Sky Porque Não tem Sky De verão Do clube Sim Mano Ela tá Tem um Atragamento Que ela tá sentada Com a Sky Do passe Do capítulo 2 Sem parada 2 Ai assim Cara Cadê aquelas polêmicas Aquelas teoria Nossa Sky tem uma irmã Não tio Eu tô lutando Com aqueles caras Parcureiro lá Que não me Deixa eu dar o tiro Eu também não tô sentindo ele Ó Você não vai me dar o tiro Sabe por que Eu tô te mirando Cara Ah Ó Me dá o tiro de pamp Se eu tivesse uma pamp Eu já teria matado o cara Bom Todo mundo agora vai cair Sabe aonde Em pantano glab Porque tá tendo Um local especial Em pantano glab Tá Agora se você Eu sei Então Olha aqui Se vocês quiserem Que eu grave Como Que Consegue Superman É Eu vou Gravar Yeah Scarface Você quer Ir no evento Comigo De boa Não Você tem a Cristal A Cristal Tá na loja Só pra começar Não Eu já tenho Um tempinho Assim Hum É claro Eu quero que Chegue o Não é o Demos Quem é que é o Demos Ah O Demos É esse daqui É Tem uma skin Que é tipo Um ladrão Ele é Mascarado Tem um O estilo Eu me esqueci O nome dele É Eu tenho um amigo Que ele tem Essa skin É Eu quero comprar O clube Que vem essa skin De novo Pra loja Ela é um cara Que tá todo Mascarado Ele tem Máscara Ele tem Um boné E aí Tem o estilo Preto e branco Dele Que é o estilo Granizo E ele tem Uma roupa Lá Meio Assim De ladrão Sabe Um moletom Sabe 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 Quem eu tô falando Ele Me fala Não Não faço ideia Aquele cara lá Tipo É um É tipo Um ladrão Que Tem o estilo Granizo dele Que é branco Com umas bolinhas Preta Né E Ai mano Eu me esqueci O nome dele Cara Eu sempre esqueci O nome dele Eu tenho que ver Eu tenho um amigo Que tem Pode deixar Pronto Deixa eu ver Cara Eu ia pegar Essa pegatron Tá ligado Ai gente Olha aqui O bom É porque A gente Como Eu tenho Essas recompensas Exclusivas Do clube Bom Mas a gente Também ganhar Elas É Não todas É A gente Vai ganhar O guarda-chuva Se a gente For no evento Sabia Aquele guarda-chuva Bem top Eu queria Que esse guarda-chuva E eu vou ter Legal É Muito A gente pode fazer Missão verde E cair em parque agradável Sei lá Então bora Eu queria cair Em pântana É que pântana Não tá cheio de cara Sabe Vão cair na madeireira E vão ir pra pântana Onde eu cair A madeireira mesmo Onde eu cair Você tem que ficar Na madeireira Ah Lembrei Mas eu não quero Cair na madeireira Eu queria cair Mesmo em parque Que eu tenho missão Eu digo Parque Ah bom E aí eu vou Comprar Sunny Graças a Deus Cara Podia ter o Joy Do estilo Assim de prata De ouro Seria legal Olha aqui Eu acho melhor A gente cair junto Porque senão A gente vai morrer O que que se acha Se a gente ir pra parque E cair bem Em Nossa até hoje Eu não liberei Esse troco aqui Eu vou liberar ainda Ainda vou liberar Bom A gente cair bem aqui E direto Pra complexo Pra ver as armas novas Ou um local perto Pra gente ver A nova arma Que é da Oi Eu acho Eu acho que ela É aquela arma Que o Rick Usa no trailer Sim Eu ainda falei Pro meu inscrito Eu achava muito Que era essa arma Que ele usava No trailer A arma de gravidade Que é Você sabe Que é tipo Uma arma de gravidade Porque Ele pega o bagulho É tipo É um imã Não tem aquele bagulho Que parece uma navezinha Na frente É um imã É um imã Eu sei Mas eu caí mal Eu? Caí mal Mas eu vou alcançar Olha aqui Eu só vou chegar Em parque agradável E eu já volto Eu vou cair Em parque agradável E eu já volto Ai perdi Bom Tem uma transmissão Bem fácil Verde Mas eu caí Em parque agradável Ah tá Não sabia É que eu pensei Que você não ia conseguir Cair Bom Eu vou cair Aqui no pochinho De casal Eu tô pegando uma lhama Velho Meu Deus Mano Eu gosto tanto Desse paraquedas Por quê? Primeiramente Tem a ver O meu paraquedas Com a Ariana Grande Por quê? Porque essas peças Do meu paraquedas É a peça Que tá em volta Da Ariana Grande Do vestido dela Então né Temporada 3 Do capítulo 2 Você tem muito a ver Com a Ariana Grande Saber? Tá Vamos lá Um galão de gasolina Por quê? É porque o meu paraquedas Ele é de Fenda Ele é feito de fenda E assim O vestido da Ariana Grande Em volta dela No bagulho Tem o quê? Fenda A fenda Então É Vamos ver Nossa Cara Eu tô dando Achar o nome de combustível Se tiver Achei Nossa Eu acertei o nome Eu pensei que não Eu não tinha acertado o nome É Eu sempre falo Que era um de gasolina Que era um combustível Achei Pois é Boa Olha aqui Eu até te daria Childão Childinho Que eu não sou de humilde Só que eu tenho Uma missão de ficar Fua Opa 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 Mano Apareceu Apareceu Olha ali Gente Tem um roxo Um roxo Lá em Aqui perto Esse cara Me segue Tem um roxo Um roxo Aqui Olha o roxo Vamos lá Peraí Olha aqui um roxo Tem um roxo Aqui ó O cara fez Me segue Tem um roxo Por aqui Do lado Eu marquei Tem um roxo Aqui Tá aparecendo Tipo um alerta Vamos ver Ariana Grande Pode ser da Ariana Grande Vamos Vem logo Pode ser da Ariana Grande Achar Achar Cara Vem logo Ariana Grande Pode estar nos chamando Vamos lá Ariana Grande É a Ariana Grande Ah é o Arterfato Velho Ah tem Arterfato Agora Nossa que top Mudou o Arterfato Bah Ariana Grande Sabe de tudo A Ariana Grande Marcou onde é que tá Os Arterfatos Agora Bah valeu Ariana Grande Ariana Grande Você tá nos ajudando Pô Olha aqui Ariana Grande Não Aqui onde a Ariana Grande Marcou o baú Sabe quem tem Baú O LENDÁRIO Ó Pode pegar pra ti Não E até Mais paz É a época Nossa Beleza A minha lendária Trouxa Perdeu o Playboy Tô zoando Se quiser Ainda tô com ela Não tio Eu vou levar Esse bagulhinho Aqui Ah Eu vou tirar O barão de combustível O barão de combustível Não adianta Não Tira o que eu posso fazer Com essa arma Não posso transformar Ela em alguma coisa Não é Que fica Ah não Eu posso se transformar Talvez não Seja mais caro Deixa eu ver se dá pra Transformar De um pump Eu acho que não dá pra Transformar nada Né Ai beleza Vamos lá Se essa arma Posse azul Transformava ela Não Leg Mano Leg é nosso Sobrenome Tá ligado Leg Sabe Tem bala de AR Obrigada De nada Isso já era preciso Nútil A Ariana Grande Nos ajudou muito Oi não Você pode Você acha um shieldão Você pode me dar Eu tenho missão De ficar full Falando em ficar full Que eu me lembre Eu acho que Opa Shieldão Valeu Pega quase shieldinho Nossa você já tá full Gente Mano Valeu Fiz missão Depois bora jogar um cria Aí eu paro de gravar Bora Galera Vou ter que parar de gravar Pra ele jogar cria Porque sei lá Eu vou parar de gravar Gente eu vou fazer um novo Canal de arena Se vocês quiserem se inscrever Vou ficar com meus amigos lá Bora Olha aqui o Scarface Você gostaria de gravar mais vídeos comigo Por mim de boa Beleza Então Olha aqui Compareça o evento comigo Eu vou Eu vou falar muito sobre tudo No evento Muito sobre tudo né Muito sobre Fortnite Ai o controle começou a lagar Ah não Tem um cara aqui Vamos se ferrar Meu controle tá bugando Inútil Vem aqui Não Larga Controle Ah mano Mateu o alien Que pena Primeiro eliminar Não Do nada Boas vidas à ilha Primeiro eliminar Ah um parasita Não Não Dá Não dá Não dá sacode Ah tá Podia dá sacode Pra matar o cara Inútil Tá lagando Tá lagando Tá lagando Não é que lag É o controle Que é bugado Tá bugando O controle Nossa que top Você marcou uma galinha Do nada Caralho Não do cara Marcou uma galinha Eu marquei sem querer Eu queria marcar um cara Eu marquei uma galinha Sem querer Eu não acredito Tem gente que marca Um baú lendário Sem querer Nossa Ele é top Inútil Olha ali a nave A nave tá A nave tá Aonde Eu acho que ela é Pantano Gump Não Pantano Gump Não Mas dá pra ver daqui Parece que é perto Tá ligado Podia ser no ponto zero Poderia Mas não Não É em bosque choroso É impressão Em bosque choroso Caraca Eu tô muito lagado Eu também Opa Não é lag É o controle Que é bugado Eu já podia ter matado Esse cara Mas ele tava com a linha Acho que o cara ruim Na cabeça Esse cara ainda me deu um dano Sabe Eu tô feliz Que ele ainda me deu um dano Sabe Que eu tô fú Eu não tomei dano até agora Matei três pessoas Sem tomar dano Então Eu também Pô Eu matei o que? Eu matei pouca gente Sua galinha Sua galinha demoníaca Você vai pro inferno Galinha Eu tava brincando Galinha Você não vai pro inferno Você vai pro lugar diário Você vai pra sua nave Ui a galinha tá com um bichinho na cabeça Não A galinha tá com um ovo ali na cabeça Não 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 Ah não 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 Que que eu tinha Não Nútil Vem aqui me ajudar Oh, não, tira esse bicho da minha cabeça Que isso? Ela pegou Então, eu tô falando Tá bug, é bug, ó, explodi Ah, socorro Vou matar, vou matar Pera aí Matei, dai Vem aqui, vai ajudar Tira esse bicho da minha cabeça Você pode tirar esse bicho da minha cabeça? Não tá dando som, velho, não tá dando som até agora Cara Valeu Nossa, eu só ouvi o barulho dele Cara, cara No último, que bicho chato Ah, não, mano, não, não, não Eu sou anti Pera aí, tá Tá, não, eu tô nem aí, olha aqui Eu sei que a minha vida, ela não tá das piores vidas do mundo Mas eu vou me curar porque eu queria ficar full nessa partida Mas se eu quiser se curar, né Acho que tem dois kits Se eu não me engano Se eu não me engano, tem dois kits aqui Ah, não, tem só um Só um tom, pega aí, vai Vai pegar Eu não fico, vai Vai, abre mão Ai, eu vou tentar achar outro bagulho Eu vou tentar achar Mútil, só tem uma Vem, mas conta galinha alienígena até aqui Então Não, agora eu vou passar desse lugar, cara Não, já dá pra saber Lugar mundial, não, né Mas dá pra dizer que Tá cheio de gente Cara de alienígena ali Eu acho que Olha, olha aqui Se eu não me engano É por causa das bagulho do ponto zero Se eu não me engano Cara, eu quero muito saber do evento O que vai acontecer, mano Você percebeu que agora Ninguém nunca mais Tá falando nada Do fundação Cara, o fundação tá sumido Então O Mantovani Antigamente ele fazia Vídeo assim De teoria dessa temporada Agora você tá falando Que é que veio novo Nessa temporada E nem tá gravando assim Ah, oi, tudo bem Não, ele grava uma tela Tipo, tiktok E mostra Tipo, um Um coisinhazinho Eu quero ver se já Não sou as Ferrari no criativo Aí eu paro de gravar Ah, mas vamos ver Vamos ver Aqui Cara Eu quero muito um Kite meldico É, aqui Fala em inglês, parça Eu tô gravando pro meu canal Não vai dar pra receber mais ninguém Vou ter que deixar o grupo privado Nútil Eu quase levei um tiro de sniper Mas não levei É, né A sorte Nútil Eu não sei se Ah, não É, esse cara aí tava Eu acho que se eu não me engano é ele Ele tá me mirando E aí, galera A gente já vai comentando O que que tem os outros que vai acontecer no evento Tá ligado Ó, nem quero te contar o cara A gente só tá caindo com o bot, velho Já vai Então Duas pessoas Três pessoas Não, olha aqui Não dá nem pra dizer o nosso nível Porque olha A gente é level literalmente Tipo A gente é level 100 já Ah, é mais de 100 Já quase level 200 Quase Mais assim Eu digo quase Não muito quase Eu digo aquele quase Mas nem perto Tipo Cara Olha o nosso nível A gente é nível alto Não é do 13 anos Mas Pô A gente é nível alto E ainda não Chegamos a ser Sabe E ainda Ah, mano Nossa, minha mochila Agora que eu percebi Que a minha mochila não coisou A minha mochila saiu Ah, do All-Fit Ô, gente Que lag Não, não é lag É o controle bugado Aqui, tá ligado O controle começou a bugar E ela lhe buga, sabe Inútil Eu vou levar essa arma Porque ela é melhor Mas eu queria transformar ela Numa Você tem parafuso? Um parque de parafuso? Tem cara de carro, eu acho Você tem um parque de parafuso? Eu acho que eu estou de aqui Ah, então me dá o favor Eu quero transformar sua minha arma Eu tenho uma arma melhor Valeu Vou transformar disso Não Eu sei que dá pra ter Seu mais um rifle de cadência Mas não quero, não Depois eu vou tirar isso Eu vou fazendo Eu vou fazendo Meio zoado Bora Ô, meu Deus do céu O que que a gente está se metendo? Ih, comenta Até agora Invasão alienígena em parque, velho Mano Daqui a pouco O parque Que vai ser que nem O pão do lugar Poxa Você está vendo O que que está acontecendo? Na verdade Mútil É, eu estou bom de munição até Estou com ótimas munições Quer alguma munição? Eu te dou Não, não precisa Não precisa Não precisa Beleza Que picadinha está aqui? Você está? Eu tinha marcado um cara lá Nossa Deixa eu achar É, depois da safe Acho melhor a gente ficar em parque É, mas lá em parque Fica cheio de alienígena É, eu estou matando já E é alien Nútil eu pensei que essa galinha Era um alien Mas eu matei a galinha Eu também Eu quero carne Eu preciso de carne Para sobreviver, tá ligado? Eu estou com Falta 10 De me agulho Para buscar Fua Desculpa galinha Você não era galinha Eu nunca mais encontrei Uma galinha de outra cor Sabe? Eu queria encontrar Uma galinha preta Uma galinha Mas eu não encontrei Muita galinha preta Da temporada passada Era muito fácil Galinha preta? Sim Sim Aquela galinha Sim Aquelas galinhas cinza Eu vi Eu tinha Nútil Galinha São impostoras de galinha Sim Aquelas galinhas Aquele 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 A ovelhinha negra Da família Eu gostava É a ovelha errada Mentira Mano Esses bichos aí A galinha Eu já descobri o que é Esse ovo alienígena A galinha assim Toda Coidada Com o demônio na cabeça Cara Elas não Essas alienígenas Tá ligado? Elas fazem Essas alienígenas Os ovos Então não deixa Não deixa Cara Ela não A ovelhinha Eu vou destruir o bicho Não Ela fez um ovo Não 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 Ufa Level 154 Mano Olha aqui Level 154 Eu tô indo Level 154 Só de matar Um parasita Tá ligado? Você vê Quanto parasita Tem Ah não Você tá vendo Quanto parasita Tem no bagulho? Poxa Level 155 Acho que ele não Não Boa Tá moindo Tá moindo Vamos logo Cadê 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 Inútil Matei Opa Essa arminha é boa Eu vou levar Mas eu não gosto muito dela Eu não digo Que ela é boa Mas ela não é ruim Eu vou levar ela Pra usar Porque ela é roxa Dá pra transformar Em outra coisa Será que não? Que ódio Pô Os caras podiam ter Mais cara Né Ah Tô precisando De mais cara Agora Ai Achei um Peraí Eu não gosto Essa arma Eu não vou levar Opa Essas são armas Gente Mentira Achei Finalmente Finalmente Achei a arma A arma Que todo mundo Esperava Achei Gravando Vamos puxar Uma arma Pra mim No Peraí Opa Non Paralhe Esperaí É isso que eu mato Os caras aqui Sou Harry Potter Respeita Quem sabe Sou Harry Potter Ó Eu vou pegar o cara E jogar pra longe Vem aqui Ai, matei Não, não matei Mas eu não dei nem dano, eu acho que eu dei dano, cara Olha aqui, eu sou o Harry Potter, eu vou pegar esse tijolo Vai, tijolinho É que mesmo que a arma não funciona, vem Eu nem preciso mais Vai, tijolinho Olha aqui, cara, eu sou o Harry Potter, mano Respeita Ai, que felicidade Olha, eu sou o Harry Potter, cara Olha o carro, olha o carro Vamos, carro, vem comigo Vem, carrinho, dirigindo meu carro Nossa Olha isso, cara, que top Nossa, é nós mais dois Não, é nós mais um, é um solo Gente, eu lançei o carrinho muito longe Achei o cara, é só nós mais ele Ganhamos Dei vitória pra minha arma Dei vitória Dei vitória pra minha arma Nossa, na moral Ah, o DJ é muito easy, velho Super fácil bater esse cara Só que ia parar muito Ah, velho, tu deveria deixar Eu ia conseguir bater 10 kills nessa partida Cara, dei vitória pra minha arma Eu sou o Harry Potter Respeita quem sabe Aplausos pra nós Muitos aplausos Cara, nós fomos muito bons Eu, Harry Potter Foi muito bom Cara, eu sou muito bom Eu fiz um carro voar, cara Eu fiz um levitatio funesso Ah, eu me esqueci o nome do feitiço Mas eu fiz Gente, merece uma comemoração Harry Potter da Dark Web foi muito bom Vou pegar meu celular do carregador Ah, que tava carregando Minútil, peraí É difícil desconectar o fone Né, de longa distância Como assim, Phil Ele vai desconectar os dois O controle do fone Tá, bora Vamos jogar um Kri Vamos ver o que que é Antônio Kri O que que saiu do Kri O que que, né Dá o líder Dá o líder? Beleza Por que que você quer o líder? Você não vai me expulsar, né? Vou te acelerar Você vai me expulsar Bota um Kri aí Aê Bota normal, né Bota criar Lembra que teve uma temporada Que demorou muito Pra baixar o Kriativo Ai, ai Vamos lá Três dias Falta pra O nosso grandioso evento Pra acontecer A gente já deixou o like Ficando As missões azuis Do guarda da moita Agora não é mais o moitinho É uma árvore Parece É uma árvore Que que é isso? Sim, então É porque ele morreu Até na foto dele Quando a gente Não tem quando a gente Esgobe as personagens Na foto dele Ele tá uma árvore Ele morreu Pro resto das nossas vidas Moitinha 2.0 Moitinha 2.0 Não, é o manequim Não, mas a descrição Olha aqui No Moitinha 2.0 A descrição dele Tá dizendo que não tem ninguém Nenhum ser Igual a ele Mano E o Groot O que? O Groot O Groot Nossa Que central top O Groot é igual Então Aí eu fiquei What? O Groot Mano Olha aqui Nossa Que central top Parece que a gente tá nadando Aí tem gravidade Ai, que central top Gente Não Gostei você Central Atual 10 Tá ligado Não, atual 10 Noite e meio Eu dou um oite e meio Pra essa central Gostei dela Vou entrar na minha ilha Pra ver o que Vamos ver se Veio ilha nova Eu não sei não Chegou o OVNI no jogo Gerador de animais selvagens Nossa Eu quero ver Cara Pera aí Animal selvagem Mentira Agora tem Javali no jogo Tem lobo no jogo Tem Chegou Galinha no jogo Talvez É possível ter Já que veio o gerador Nossa Ilha nova Acho que é Não sei Não sei dizer Nossa Cara Que top É animal Javali Mentira Gerador de efeitos Nossa Cara Veio muita coisa Domo celeste Eu não Vou ver tudo Luz personalizável Manequim dançarino Cara Nunca vi disso Manequim dançarino Ai a mutante Mudou também Eu vou ver o que Que veio mais Olha Pera aí Tá Veio bastante coisa Carne Veio carne Mano Veio carne Não se personaliza Eu sei Eu vi tudo Eu vi tudo Mas veio carne Veio carne Eu acho Eu acho que as armas Mudou As armas mudou É É que o O lugar mudou Ah não Não mudou É que eu acho Que alguma coisa mudou É os consumíveis E as armas Trocaram de lugar Eu acho Se eu não me engano Deixa eu ver Se veio uma arma nova É os consumíveis E as armas Trocaram de lugar É Um trocou No lugar do outro Cara Não veio nenhuma arma nova Tá Eu sei O Scudger já conhece Muito bem Mas faz tempo Não Não Quem me der Tu mentiu Chegou o rifle de caça Lendário agora Rifle de caça Lendário Já dava pra fazer ele Com aquele outro negócio Acho que também chegou Vector Lendário Não pera aí Rifle de caça Lendário Onde É Chegou Vector Lendário Vamos ver Cara Vamos ver essa varinha O que que faz Vou botar tudo Nossa Eu faço fogo de artifício Chuva meteórica É por causa dos lags Por isso que Eles resolveram botar O rifle de caça Gente Que legal Nossa Essa Essa Gerador de efeitos visuais Muito top Fogo de artifício Uou Legal Pelo Você ia entrar na minha ilha Cara Que top Vamos ver Pesado Que olho Ó Fogo de artifício Dois Tá Vamos ver Ó Folha Olha que legal Gente Tem folha Agora Folha voando Que daí Naruto Olha que legal Olha que legal Olhos Que linha de bosta Não tem nada Morcegos Olha o batman Vou botar isso no meu mapa Ai que legal Ah então Não peraí Não Deixa eu ver o zóio O zóio deve ficar por aqui Não Mas não dá pra ver o zóio Deve ser alguma outra coisa Deve ser alguma coisa Zóio eu acho que já sei o que que é Relâmpago Relâmpago Eu sou o toro Deus do trovão Chupa Respeita quem sabe Nossa top Muito top Bra Brabuleta Não Brasa É Eu sou Do país do fogo Tá ligado Isso é o que Névoa Tô vendo a névoa Tô vendo a névoa Tô vendo super A névoa Cara A névoa Que tá Oculta Visível Ah Tem que botar isso Tem que botar isso Oculta Visível Nossa Tô vendo a névoa Ah não Tô sim Dá pra ver A gente fica assim Dá pra ver um pouco De névoa Mas é um É um cur Essa névoa É um cur Digamos que é um cur Essa névoa Quer ver os olhos Que agora dá Não Não deu Tá Gostei muito Nota 10 Dessa luz E aí Vamos ver esse Gente do céu Que top Nota Nota Mil Pra esse Bagulho Nota Mil Pra esse Os dois O primeiro O segundo Nota Mil Olha Gente Que top Cara Dá pra fazer Naruto Tá ligado Ó Mano Muito top Muito top Os dois Tudo Vamos ver Esse Isso Isso Eu tô Quero ver Gente Que top Eu quero Botar Eu vou botar Aleatório Eu quero Todos 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 Que tem Todos Já são Através As paredes Ligado Quero tudo 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 Vai vir Todos Pra mim Tá Vamos ver Essa luzinha Aqui A outra É a varinha Essa é a luzinha Gente Que fica meio Brilhoso Né Nada demais Não né Meio brilhado Só sabe Ó Ela brilha Oi gente Que brilho Parque Tá Mão do brilho Nossa Que top Gerar Sombramento Sim Gerar sombramento Sim É Olofonte Ah Que cur Seu olofonte É um lixo Tá Gostei Também nota 10 Pra tudo Nota 10 Pra tudo Até agora Que eu vi Nota 1000 Tá ligado Muito bom Ah Mano Nota 304 Que Perfeito Esse foi o mais óbvio Vai Rubi O que que é esse pedaço Que que é o Que que é o Mano Nota 1000 Pra esse Mano Esse é muito top Os dançarinos São perfeitos Ó Ó Vai 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 É o terremoto Cada rite Na favela Vai É o terremoto Eu não posso Cantar o próximo Porque não é vídeo Vai Cada rite Na favela Vai É o terremoto Vai 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 Rubi Tu Tcha 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 Olha a Rubi Ali ó Vai Rubi Vai Vai lá Vai com tudo Rubi Tu Tcha Tcha Bolinha de sabão Uhul Na egg top Vai Cada rite Na favela Vai É o terremoto Ah No BTS É No BTS É Não está tendo BTS A música Tá Nananana Nananana Rê Tá Nananana Rê Nossa Ela pisca Ela pisca Ó Ah Isso no escuro Azul claro Que top Substituição da cor Ó Tem OVNI Agora Não sei se tu sabia Eu sei Andro faz tempo Já Faz muito top Tá Nota 300 Pra esse E esse é o maior Mutante do Qualquer Bem top Também Tá Todos até agora Todos Que eu testei Tá perfeito Só que eu quero Eu vou começar o jogo Pra testar esse de animal Mano Eu quero muito Testar esse de animal Esse de animal Vai ficar perfeito Quer ver Cara Esse de animal Mano Mano Cara Mano Mano Que que eu consigo De saber Tá muito Perfeito Tua sua temporada Cara Se sair esses troços Eu vou ficar Muito pistola Muito Cadê a Rubi Dançando Gente Que legal Olha ali Que bonitinho Nossa Que bonitinho Olha ali Oi Lobinho Tudo bem Lúcio Não Não use Me morder Eu quero ver Tu Não Help Help Você tá matando Minha galinha Gente Eu vou morrer Pra esses bichos O dinossauro Sempre foi muito apelão Tá Muito Bom Cara O que eu mais gostei Foi a Rubi Dançando Mano Não Todos São muito perfeitos Porque um Tem um Que a gente faz Uma nova Tipo Super perfeito Já O que a gente faz É Esse daqui O pôr do sol Que é esse daqui O segundo que eu testei Mano Fica tão bonito Cara Olha como fica Fica tão bonito Então Assim Mano Espetacular O que é esse aqui Ele está fazendo Espetacular Bom Agora eu vou botar um de casa Vamos lá Eu vou botar Dá pra fazer os lobos Não dar dano Nada Dá pra fazer ele não dar dano Pelo amor de Deus Ó Limite de geração total Temporização Já sigo Geração Atrever essa parede Rádio Vai lançar pra tudo que é coisa Eu tô daí Aumentado iniciar Sim Dano ao jogador Nenhum Graças a Deus Dano ao ambiente Tipo Não Não Eu também Velocidade Movimento Padrão Vida Cinco mil Domar animais selvagens Sim Animais selvagens Põe total item Sim Gostei Olha isso mano Uma área inteira Cheio de bicho Vamos lá Vamos fazer esse bagulho Do pôr do sol Vou deixar Olha como Intensidade da névoa Nossa Top demais Galera Eu tô impressionado 10% Nossa O 10% Que 10% Padrão Vai padrão Vamos lá Lua da fonte Lua Quero Lua Cor Cor da fonte Da lua Cor da fonte De lua Vai ser um Azulzinho Assim Azulzinho Céu Nossa Que bonito Gente Eu vou fazer tipo Uma galáxia Eu quero botar O que Ponte da luz Rosso Vou botar um roxinho Um roxote Mas você tem um poder Eu tenho um rosa neon Porque já tem Verdeão Aí Bota Nossa Eu queria botar o céu Mas não Tá Vou deixar Um beijo Então Vou deixar esse beijo Não É prata Vamos deixar um prata Não É que é muito escuro É muito claro Vamos deixar um Azul Água marinha Tô vivendo no mar Estou impressionado Tô vivendo no mar É Tá bom Nem dá pra notar a diferença Parece um mapa Que eu conheço Não Não é esse Ô Perdi o bagulho Ah tá Olha que pequeno Esse bagulho Eu queria botar o céu De outra cor Sabe Porque olha que bonito Que tá Esse daqui é a nevoa Essa aqui é Não Essa é a fonte de luz Padrão Deixado Padrevo Vamos deixar padrão Superior Inferior Visibilidade das estrelas Muito bonito Horizonte Que que é Ó Ah Eu gostei bastante Mas eu vou tirar Olha que bonito Cara Cara o que eu mais gostei Foi esse Sabe por que Não que eu mais gostei Mas o que eu gostei Muito mesmo Foi esse Por que que foi esse Por causa Que tem nisso Vou te mostrar Ó O Scarface Vem aqui Ó Scarface Eu tô falando com o meu inscrito Mas eu tô falando com o time ao mesmo tempo Olha O que que tem Rapataíta Ah não foi Que ódio Ó Rapataíta Lá Motoranai Dorite Mitachita Noa Aoi Aoi Anosora Eu sou um Naruto Eu uso crack Gente Por que que é muito top Tá saindo fúria Se você olhar Naruto Se você olha Naruto Você vai entender Você vai entender Por que eu tô falando de Naruto Você olha Naruto Scarface Sim Então Você entendeu Por que é saindo fúria Você entendeu né Ainda do Naruto Tudo mais Sim Então Eu sou Naruto Tipo Tá ligado Rapataíta Lá Ó Sou ninja Sou um Shaolin Mas eu já te dei Pronto E eu dei de novo Motoranai Doritomi Mitachita Ah eu gostei demais Gente eu gostei demais Mas também A rubina Luciano Foi o mais top De todos Tutsitati Tutsitati Vai fogo frio Agora vai fogo frio Deixa eu afrontei Ó Tá vaquinha Vai vaquinha Vaquira Ó O lá Nossa Tem até o Major Laser Sabe Ele pode dançar A descolada Vamos ver Top É que não dá pra ver As esquinas de letra O negócio desce Dá pra ver Já tem um holograma Tá ligado Vamos ver O copo da luz Eu vou deixar desligado Porque eu estou ali dançando E você vai dançar Sabe o que Cada hit da favela Vai É o terremoto Você não me abduze não Pô Separe Eu vou pegar uma arma Eu vou descer Essa nave Separe Eu quero ver O Cadê o fogo frio Aqui Ou não é o fogo frio Cadê o bichinho Aí Mano As luz Separe Seria legal Seria legal Se ele desse pra ver Tipo a skin real dele Sabe Não assim Ou não Separa Não Beleza Agora você Agora você Vem pra cá Pra te ver O que eu faço Separe Ah não Cadê o O lazer bem Ah tá aqui Eu vou chamar ele de lazer bem Oh não É sério Para Tá chato Já Separe Só queria testar Só queria testar O que é isso Ah ele piscando Eu vou deixar O que é isso daqui Fazer um montão de De Modo festa Modo Nu Nossa Gostei Cara Olha isso Tem uma luz vermelha aqui Dá pra fazer um montão de mapa Que é terror Nossa Você quer ver o que vai ficar Bonito nessa luz vermelha Ah O que Nossa Gostei Isso 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 Agora sim Não Não Isso daqui Ia ficar legal Isso aqui Ia ficar legal Eu vou deixar de noite Também O Lazar bem Aqui O Major Laser Dançando Ia ficar bom Tuchitati Tuchitati Eu vou deixar de noite A gente já fez Toda manhã Olha como é escuro Toda manhã Nossa Como é escuro Toda manhã Sabe que ia ficar melhor ainda Mais luz Luz Vamos querer mais luz Agora sim Cada hit na favela A gente tá crashando no jogo Então Você quer ver o crashar O teu jogo mesmo? É Eu sei Eu sei o que é o jogo Ó Vamos fingir Eu tô gravando Bem-vindos Gente Eu vou ensinar Fazer um mapa de crasha É Mapa de crasha Bom Primeiro passo Nós temos Que pegar Esse bagulho Pegar Uma arma Não importa a arma Hoje eu vou pegar a arma do que era E observem Pegue isso Deixe aqui Pegue a arma Bote aqui Não importa Qualquer arma Não importa qual Agora Você faz o que? Eu tô fazendo O mapa aqui Crash Instantâneo Deixa Tá vendo Gente Ó Agora eu vou voltar Vai Ó Deixa assim como tá Sim Ligado Deixa Sim Deixa ligado Nossa Nossa Isso Acabou Então olha aqui Olha Vamos deixar isso ligado Deixa ligado Deixa ligado Deixa eu não tá ativado Corrido automático Deixa eu desligado Deixa eu desligado Deixa eu desligado Deixa eu desligado Agora você pega isso que você botou E bota vários Bota vários 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 Mês Mais Mais Queremos mais 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 Muito mais Arthur Scarface Isso aí O que você tá botando? Nossa Tá muito Crachada Essa luz Então você tem que botar as luzes também Pra crachar Agora Scarface Eu vou iniciar o jogo Opa Tá Vou iniciar o jogo Agora vê o mapa de cracho Que é o bagulho Vai lá Naquelas ervas que eu botei Vai lá Só vai Só pra ver Olha isso Laga Eu tô falando Tava muito Lagado É isso Gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Fui Valeu Tô muito Crachado